Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? No vídeo de hoje nós vamos falar dele, o fundo imobiliário com mais cotistas em toda a Bolsa de Valores brasileira, o MXRF11. Ao todo, são quase 900 mil investidores, papai, e é bem provável que a maior parte dos inscritos aqui do canal que investem em fundos imobiliários tem esse fundo na carteira. Faz tempo que eu venho pensando em gravar esse vídeo e por mais que o MXRF11 seja o fundo mais popular da Bolsa de Valores e que quase todo mundo no YouTube fale muito bem dele, eu preciso alertar que tem muita gente se iludindo ao investir nesse fundo imobiliário. E digo mais, isso acontece não só com o MXRF11, mas também com outros fundos imobiliários e até mesmo em algumas ações por motivos semelhantes que eu vou contar para vocês. Então, se você estava esperando esse tipo de vídeo de top 3 qualidades do MXRF, top 3 fundos imobiliários para começar, não é isso que você vai ver no vídeo de hoje. A gente vai ver algo muito mais interessante. Mas você pode ficar tranquilo, eu não tenho nada contra o MXRF11, muito pelo contrário. Assiste o vídeo até o final que você vai entender o que eu estou querendo passar de mensagem aqui e também vai entender muita coisa. Só que antes da gente seguir de fato para o conteúdo, a gente precisa daqueles velhos avisos, disclaimers que vocês já conhecem. Primeiro deles, não se trata de recomendação nem de compra nem de venda do MXRF11 ou de qualquer outro fundo ou ação, esse vídeo. O nosso foco, mais especificamente inclusive no vídeo de hoje, é tentar entender e analisar o que está por trás do grande sucesso do MXRF11 e de outros ativos. E segundo, se você já é de casa, deixa o like aqui no vídeo porque dessa forma o YouTube entende que o nosso conteúdo pode ser interessante e ajudar mais pessoas. Ele pega e mostra o vídeo para elas. Então vamos lá. Eu resolvi fazer esse vídeo porque muitos investidores, principalmente investidores iniciantes, acabam se iludindo muito com o MXRF11. Para você ter noção, eu recebo afirmações desse tipo, perguntas desse tipo nos comentários aqui no YouTube, até mesmo no meu Instagram. Badu, MXRF11 é bom, né? Pode comprar de boa? Ah, Badu, MXRF11 é sempre barato mesmo? Posso comprar sem medo? Badu, fora o MXRF11. Qual que é o outro fundo imobiliário barato que você acha legal para analisar? E quase sempre são iniciantes perguntando isso com base em absolutamente nada. O primeiro ponto que a gente precisa esclarecer é o dividend yield do MXRF11 ser maior do que a média dos fundos imobiliários. Esse aqui é só o primeiro ponto. Os outros são até mais importantes. Mas será que é mesmo? Será que o dividendo, o rendimento é realmente maior que o da grande maioria dos fundos imobiliários mais conhecidos da Bolsa? Olha só, por ele ser um fundo de papel, o dividend yield que ele entrega é sim bem acima da média e deve ser, só que isso tem um preço. Se você olhar aqui no investidor 10, vocês podem ver que o dividend yield atual do MXRF11 está na casa dos 12,36%, já que nos últimos 12 meses ele pagou R$1,32 em dividendos, em rendimentos para os seus cotistas, para ser mais específico aqui no termo. Rendimentos é o termo que a gente usa para fundo imobiliário. E sim, são rendimentos isentos de imposto de renda, pelo menos por enquanto, antes que alguém diga que é melhor deixar o dinheiro parado na renda fixa e lá, 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 lá. O ponto é que, de fato, é um dividend yield bem melhor que o de quase todos os fundos imobiliários de tijolo da Bolsa de Valores, por exemplo. Então, eu nem preciso ter os números exatos para ter certeza, praticamente, que esses 12,36% do MXRF11 é um dividend yield superior que o do HGLG11, XPML11, BTLG11, HGRU11, KNRI11 e qualquer outro fundo de tijolo decente que a gente pensar. O problema dessas comparações é que existe uma pegadinha muito sutil, às vezes, nesse yield do MXRF11 e de outros fundos de papel que muitos investidores não percebem e acabam caindo. E só para deixar claro, quando eu falo em pegadinha, eu não estou querendo me referir a algum dividendo não recorrente, um dividendo que não vai acontecer de novo. A fase dos dividendos do MXRF11 é uma fase, inclusive, muito boa por competência da gestão e por conta da característica dos ativos que estão no portfólio do fundo. Não houve, inclusive, nenhum grande impacto de rendimentos extraordinários recentemente. E eu tampouco eu quero dizer que é uma pegadinha por conta da gestão ou da administração do fundo que estão omitindo alguma informação dos cotistas. Não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário. E a gente precisa lembrar que um dividend yield de mais de 12% não é ruim. É um dividend yield bacana. O que eu quero dizer é justamente que o investidor não pode se apegar apenas ao dividendo e esquecer de todo o resto, como muitos fazem no caso do MXRF11. A maior parte dos investidores faz isso. Principalmente, como eu falei, quem está começando acaba não prestando atenção nisso. Mas a realidade é que a cotação do MXRF11 está praticamente de lado há mais de 11 anos. Lá em 2012, a cota valia mais ou menos R$9,80, R$10, e hoje, 11 anos depois, a cota custa R$10,68. Não mudou praticamente nada. Já que as pessoas gostam também de comparar o dividend yield do fundo, a gente fazendo essa comparação do retorno do MXRF11 no valor da cota contra o retorno dos fundos de tijolo, a gente percebe o quanto que o MXRF entregou a menos que os fundos de tijolo. No mesmo período, você pega o HGLG11, que teve uma rentabilidade de 35%, isso porque o preço atual está em baixa e é um fundo mais seguro. Se a gente considerar outros momentos, a variação seria até de 50%. Se a gente pegar outros fundos de tijolo, também conseguimos diferenças maiores. É claro que continua sendo pouco perto do retorno das ações, mas se você imaginar que um fundo de altíssima qualidade, bem seguro, teve um retorno bem superior ao do MXRF11 com relação ao preço da cota, o MXRF11, que é até um fundo mais arriscado, entre aspas, a gente vê que tem algo que precisa ser levado em consideração e que muita gente não leva. E a verdade é que essa seria outra constatação simplista típica de investidores iniciantes e inexperientes. É por isso que nenhum investidor deve tomar decisão de compra ou venda de ativo apenas com base no dividend yield ou em um ou outro indicador. E quando eu falo que seria outra conclusão simplista, eu me refiro a você chegar à conclusão de que um fundo é melhor do que o MXRF11 só porque ele se valorizou mais. Você pode estar cometendo um grande erro. Os fundos de tijolo investem em imóveis e são donos dos imóveis ou de parte deles. Por isso, geralmente, valorizam ao longo do tempo. Repõem a inflação na cota, o poder de compra do investidor, além de render aluguéis durante o período. Já os fundos de papel, eles trabalham com crédito, papai. E o que eu estou querendo dizer? Eles não são donos de imóveis propriamente. Eles são um instrumento usado para financiar o mercado imobiliário emprestando grana via certificado de recebíveis imobiliários, na maior parte das vezes, os CRIs, que são ativos de renda fixa. Mas não confunde. Fundo imobiliário é investimento de renda variável. Por mais que ele tenha na sua carteira, no seu portfólio, somente ativos de renda fixa, isso não significa que é a mesma coisa de investir em renda fixa se você investe num fundo de papel. É um investimento de renda variável. Os aluguéis dos fundos de tijolo, falando agora de tijolo novamente, costumam ser reajustados anualmente com revisionais, ajustes de contratos, eventualmente. Já os fundos de papel, eles funcionam diferente. Eles sentem o impacto das variações ali do CDI, do IPCA, do IGPM mensalmente, a depender, mais uma vez, dos indexadores, dos títulos que estão dentro da carteira do portfólio do fundo. Portanto, o que eu estou querendo dizer? Os fundos de papel, eles conseguem repassar a inflação muito mais rápido e eles já fazem isso diretamente nos rendimentos mensais. Se sobe o IPCA, o CDI, o GPM, às vezes o dividendo dá um salto, o rendimento dá um salto. Se cai também, pode ser que ele dê uma minguada por um tempo. Além disso, fundos de papel costumam trazer um rendimento superior aos fundos de tijolo, num período mais curto. Mas eles também apresentam uma perspectiva de crescimento patrimonial quase nula. Então, não se surpreenda se o valor patrimonial de um fundo de papel, ele seja muito parecido com o que é hoje, daqui a alguns anos. Isso não é algo que você deve achar estranho se você conhece a dinâmica desse tipo de investimento. Se você acha legal o dividend yield do MXRF11, de 12% ou de qualquer fundo de papel, mas você não tem o trabalho de pesquisar, estudar mais e perceber que esse retorno já embute a correção monetária do seu patrimônio e que para manter o poder de compra do seu rendimento você precisa comprar mais cotas ao longo do tempo. Com esse rendimento que você está recebendo, diferente, por exemplo, do que acontece se você estivesse investindo somente em fundos de tijolo, você está cometendo um erro. Isso é ruim ou algo que você deveria evitar investir em fundos de papel? Não, não necessariamente, não tem nada a ver. Tudo vai depender do que você espera dos seus investimentos e da estratégia que você utiliza para atingir esse objetivo. Você precisa saber como que funciona cada classe de ativo e cada ativo especificamente. E por que esse erro é mais cometido no MXRF11 do que em outros fundos de papel que também muitas vezes tem essa mesma característica? E eu também respondo. Porque o valor nominal da cota é muito baixo. É R$10, né? É pouquinho, é baratinho. Então, se é R$10, é fácil de comprar. Mas não é por isso que ele é necessariamente mais barato do que um fundo cuja cota custa R$100, R$120, R$150. O preço, em termos nominais, não diz muita coisa sobre ser barato ou não, papai. Então, se fosse assim, dava para dizer que há anos que a ação do Banco do Brasil é mais cara que a do Itaú. E nós sabemos que não é. BBA S3 é mais descontado. Então, não existe vantagem nenhuma em termos de rentabilidade de se investir num fundo que tem um preço de R$10 por cota para um que tem um preço de R$100 a cota. Pode ser até mais acessível. Mas mais rentável? Não. O valor nominal da cota do fundo, a sua cotação, ela não quer dizer absolutamente nada em termos de valuation. Por aí, você já pode riscar o nome barato da sua conclusão se você está olhando somente o preço de tela, o preço nominal. Muitas vezes, iniciantes se confundem porque eles pensam que barato é o que tem um preço pequeno e caro é o que tem um preço grande, porque você está acostumado a comprar passivo a vida inteira. Mas com ativos, não é assim que você faz. Pode acontecer de um fundo, como eu falei, de R$150, ser mais barato que um fundo imobiliário cuja cota custa R$10. E pode ser que um fundo imobiliário cuja cota custe R$5 ser caro. No mercado financeiro, barato significa que algum ativo está sendo negociado por um preço abaixo do seu valor justo, teoricamente. E claro que valor justo a gente sabe que é muito relativo, de analista para analista, de investidor para investidor. Mas você precisa fazer essas ponderações. E aí é importante você ter isso em mente, você não achar que qualquer fundo com preço baixo ele é barato, pois como eu disse, a análise precisa ser um pouquinho mais ampla do que isso, senão você pode cometer muito erro. Aliás, se a gente for agora, novamente aqui, e dar uma olhada no PVP, que é um indicador muito utilizado para entender se um fundo de papel está barato ou caro, a gente vai descobrir que o MXRF11 hoje tem um PVP de 1,06. O que isso significa? Significa que o seu preço atual está acima do seu valor patrimonial. Em outras palavras, o MXRF11 está caro com base nesse indicador, mesmo que ele custe só R$10,60. Por outro lado, se você olha aqui, o IRDM11, que custa R$89,41, tem um PVP de 0,99. Ou seja, preço menor que o seu valor patrimonial, o que nos diz que o IRDM11 é mais barato que o MXRF11, levando em consideração somente o indicador de P sobre VP. É claro, não quer dizer que você não pode comprar nunca um fundo imobiliário que o PVP está levemente acima de um fundo de papel. E também não significa que se ele está abaixo de um, que sempre vai ser uma pechincha. Agora, uma coisa que eu posso te falar. Se o P sobre VP está bem acima de um fundo de papel, geralmente você está pagando caro, desnecessariamente. O problema não é o fundo ser de um jeito ou de outro, mas o problema maior, na minha opinião, é o investidor muitas vezes não estudar e não entender a dinâmica de cada classe de ativo, assim como os diferentes tipos de investimento também, os diferentes tipos de ativo de cada classe. Porque aí, dessa forma, você vai ter as suas expectativas alinhadas com o resultado que esse ativo, que esse fundo imobiliário vai ser capaz de te entregar. Eu fiz questão de dizer que muita gente se ilude quando investe no MXRF11 porque investem sem conhecer o ativo. E isso é um fato. Desses mais de 800 mil cotistas, eu posso afirmar, sem sombra de dúvida, é que milhares investem sem nem fazer ideia do que compõe a carteira do MXRF11. Só pelo preço baixo nominalmente, por um dividend yield mais alto, entre aspas. Em outras palavras, se você não sabe o custo de oportunidade do seu investimento, quase sempre você vai estar se iludindo com ele. Vai estar investindo com expectativas desalinhadas. Inclusive, o MXRF11 ficou até conhecido como fundo de troco, que é aquele dinheiro que as pessoas aplicam, investem, sem nem saber porquê, só para não deixar parado. Não vai deixar o dinheiro parado, é pouco aqui, rendeu, não dá para comprar uma cota de 100, vamos comprar MXRF11. Quando, na realidade, o correto é você selecionar sempre o que é melhor para o seu dinheiro, independentemente do valor. Mas aí, para fazer isso, você precisa entender exatamente como cada investimento funciona e o que você ganha ou perde ao optar por cada um deles. Isso dá um pouquinho mais de trabalho. Quase sempre vai ser uma questão de risco, potencial de retorno, liquidez, comparar exatamente, entendendo a dinâmica de cada um. Mas assim, você não vai se iludir mais com o MXRF11, que, diga-se de passagem, nos últimos cinco anos, teve um retorno maior que o do IFIX, maior que o do Ibovespa e maior que o do CDI. Então, não é um investimento ruim. Mas, a depender dos momentos que cada investidor comprou dentro dessa janela, o retorno pode ter sido bem diferente. Por isso que eu falo, é preciso saber analisar da forma correta. Mas, se você fizer isso, você não se ilude mais com o MXRF11 e nem com nenhum outro tipo de investimento. Beleza, meus queridos amigos? Fico por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!